E aí galera, beleza? Eu sou o Felipe Marquezine e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Lifestream Games. Hoje eu quero falar pra vocês sobre o unboxing de alguns jogos que eu comprei direto do eBay, tá? Então, foi alguns jogos que vieram nos Estados Unidos, uma adição à minha coleção de jogos do Nintendo 64 e também uma adição, ou primeiro jogo original que eu vou ter, do Dreamcast. Então, bora lá conferir este unboxing! Bom galera, vamos pegar a nossa ferramenta maravilhosa de utilidade pública, que é o nosso querido estilete. Pra abrir aqui com muito cuidado, porque eu não quero danificar nada. E eu sou meio ogro fazendo essas coisas, né? Confesso pra vocês que eu esperava uma qualidade maior na embalagem do cara. Oi Kazumi, você quer aparecer no vídeo, é isso? Como eu estava dizendo, eu esperava uma qualidade melhor na embalagem, tá? O vendedor aqui, ele colocou somente uma embalagem aqui com plástico bolha por dentro só. Horrível! Então, bora lá! O primeiro deles que saiu aqui, Pokémon Snap! Deixa eu ver aqui, se tá dando o foco pra vocês. O Kekushu tá novinho até demais, né? Tá novinho até demais. Pokémon Snap! Vou até abrir pra conferir se é original, cara, porque... Eu acho que é R-Label, na verdade, né? Ah, Turok 2! Outro joguinho pra minha coleção do Nintendo 64. Turok 2. Vamos lá. F0X do Nintendo 64. Tá aqui. Mais um joguinho. Oh, esse aqui... Não, pera, esse aqui vai ter que ficar pra depois. Calma aí, que esse aqui vai ficar pra depois. Esse aqui é algo que é um pouquinho caro de se achar. E eu peguei num preço interessante. Ah, vai, esse aqui, a fita amarela ia denunciar, né? Donkey Kong 64. Joguinho aqui do Nintendo 64. Mais um, vamos ver. Aqui temos Bomberman Hero. O Bomberman do Nintendo 64. Tá aqui. Mais um joguinho do Nintendo 64. Uhul, meu Deus. Vamos lá. Crazy USA. Clássico, clássico, clássico das épocas de arcade. Bom, tá certo que, né? Esse jogo é um pouquinho censurado, né? Mas fazer o quê, né? Ele é um pouquinho censurado. No final, quando você ganha a partida e tal, que aparece alguém, assim, ó, com o troféu. E o principal. Esse é o principal. Pera, ah, tem mais esse aqui pra mostrar pra vocês, né? Foi mal, eu esqueci. Eu esqueci. Aqui temos Paper Mario. Paper Mario que é uma continuação do Mario RPG do Super Nintendo. Porém, entretanto, todavia, né? Os direitos autorais do nome, né? Mario RPG não pertenciam a Nintendo. E ela não pôde colocar o Mario RPG 2. Porque não foi a própria Nintendo que fez o jogo, né? Se eu não me engano, foi a Square. Me corrijam se estiver errado, viu? Eu não fiz minha eleição de casa dessa vez. Me corrijam se estiver errado. E Square Enix, se eu não me engano, que fez o Mario RPG. Quer dizer, na época não era Square Enix, né? E Paper Mario que, dessa vez, feito pela Nintendo, eles tiveram que colocar outro nome. Esse jogo é muito bom. E também não é barato, viu? Ele não é barato. Então, temos aqui as... Quantas fitas aqui temos? Três, sete cartuchos de Nintendo 64. Cara, sério mesmo, elas estão muito novinhas, cara. Eu fiquei até impressionado com a situação aqui. Eu acho que eu vou abrir todas elas pra ver se isso aqui é original. Sério mesmo. Tá muito bonitinho, velho. Acho que foi refeito essas fitas. E esse aqui é o que eu estava esperando mesmo, cara. Esse é o que meu coração bate mais forte. É por isso que eu estou gravando esse unboxing, né? Por causa do jogo de 64. Não, velho. O jogo de 64 você encontra em qualquer esquema, velho. Eu estou falando de um jogo que é raro aqui no Brasil. Ele é caro também aqui no Brasil. E é isso que mata. É por isso que eu tive que comprar isso pelo... Ebay. Estamos falando de Shenmue, do Dreamcast. O jogo original, original. Ai, meu Deus. Ai, tá aqui, ó. Que belezura, filho. Shenmue. Disco 1 aqui. Temos aqui o encarte. Vamos ver se tá todos os discos aqui, né? Passaporte. Caramba, cara. Essa capinha é muito confusa, velho. Como é que tira essa capinha daqui, velho? Eu não sei tirar o encarte daqui, velho. Pronto. O encarte saiu. Era o encarte ficar aqui mesmo? Era, né? Bom, acho que era. Tá aqui o disco 2. O disco... O passaporte e o disco 3. Sando me deu no passaporte, era pra falar alguns conteúdos adicionais no online dele. About the Shenmue Passport. Vamos ver aqui. Bom, depois eu vejo isso aqui, né? Então tá aqui o encartezinho de Shenmue pra vocês. Uma olhadinha aqui. Coisa linda. Shenmue. Aqui vai falar sobre a história. Sobre o lugar. Nossa, cara. Esse jogo aqui, ele é muito top. Pra mim, é um dos melhores do Dreamcast. E o problema de você pegar um jogo desse pirata, é o que? A mídia original do Dreamcast, ela era o GD-ROM. O GD-ROM, ele é um meio termo entre o DVD e o CD-ROM. Ele é uma evolução do CD-ROM, porém, entretanto, todavia, ele não tem a capacidade do DVD ainda. Ele tem 1,4 GB, se eu não me engano, ou 1,2 GB, é algo aproximadamente isso. É 1 GB e pouquinho. O DVD tem 4,7 GB e o CD tem 700 MB, né? Então, a SEGA desenvolveu o GD-ROM pra fazer os jogos dela. Vamos ver se tá tudo bonitinho, limpinho, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você vai pegar esse tipo de jogo pirata e você não tem a cutscene, ou você não tem o final do jogo, entendeu? Eles fazem um overburn em cima da gravação e você acaba perdendo alguns dados do jogo. Então, tem jogo que você vai jogar o original e você chega simplesmente numa parte que ele trave. Ele não tem continuidade porque o jogo foi picotado. E, em alguns casos também, muita gente aí comenta do Sonic Adventure, por exemplo, que a própria intro do jogo, muita gente não conhecia uma certa parte da intro. Porque quando ele era gravado nos jogos no CD, que era o piratation do Dreamcast, ele era gravado no CD e o pessoal cortava algumas cutscenes pra ele encurtar o jogo, né? Pra compactar o tamanho do jogo e caber dentro de um CD comum. Esse que era o problema da pirataria no Dreamcast. Eles mudavam a mídia pra CD e isso fazia com que você perdesse alguns dados do jogo. Claro que isso não são pra todos os jogos. Então, o que acontece, né? Como o pessoal não conseguia reproduzir o GD-ROM, já que ele era algo somente da SEGA, não era comercializado por aí, não era... Você não ia na barraquinha e comprava pilhas de GD-ROM, como isso aqui. Você não chegava na barraquinha e comprava... Ah, eu quero GD-ROM. Não tem, não tem. Nem DVD, nem GD-ROM, cara. Isso aqui é uma pilha de CD que eu uso pra fazer... Jogos... É... Jogos... Jogos... É... Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Se você chegou a jogar um destes games na sua época, deixa aí nos comentários. Eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha de novo. Não esqueça de se inscrever no canal, se essa é a primeira vez que você está aqui, pra receber as nossas novidades. Ative o sininho aqui embaixo também pra você receber uma notificação de quando a gente mandar vídeo novo, beleza? Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!